Ok Minha vida tá no coração Coração tá contigo amor Minha vida tá no coração Coração Minha vida tá no coração Coração tá contigo amor A minha vida é uma louca paixão E essa paixão é por ti amor Lady Dá-me o teu calor Baby Dona do meu coração Já não dá mais pra viver Um momento sem você E não consigo mais viver Um minuto sem te ver Agora sim, agora não Eu quero ouvir o teu gemer Dá-me um beijo Baby Dá-me um beijo Baby Dá-me um beijo Dá-me um beijo Dá-me um beijo Dá-me um beijo Vamos saltar pra essa parte aqui A procura do amor Encontrei meu calor Só aqui eu via Via A procura do amor Encontrei meu calor E eu via Via Vocês aí! Louca me amou A pôr do sol Olhos da cor do céu Louca me amou E me borrou Com o seu Olhos da cor do céu Louca me amou Louca me amou Dá-me um beijo Baby Dá-me um beijo Baby E dá-me um beijo Baby Então fica a juíza! Tu ainda chegaste Chegaste a verrer uns prêmios com esta música Ou com este álbum? Com este álbum, sim Com este álbum ganhei o meu primeiro disco de prata Em Portugal Por vendas superiores a 10 mil cópias E acho que foi assim o prêmio mais relevante Mais relevante Depois tu continuaste a tua carreira A partir do álbum Não, você deixa já a guitarra Mas já não sai A Genoveva Chama-se Genoveva Nunca me apresentaste a Genoveva Aqui a Genoveva Daqui a pouco toca Eu vou-te apresentar a Teté A Teté Que está lá em casa Olha, depois disso Eu ainda tenho a Cremelinda Que é espanhola A Cremelinda A Cremelinda A Cremelinda Companheira Depois tu tiveste A partir desta altura Então tu não paraste Não paraste Não paraste E até agora Estás neste patamar Onde tu estás Mas passaste por uma série De anos Aqueles anos dourados Que a gente chama da música Porque os anos dourados da música Não foram só nos anos 60 Houve vários anos dourados Durante várias décadas Como, como Acho que esta época Esta época Também é uma época dourada Claro, claro Sem dúvida Outro dos grandes sucessos Tu tiveste Logo a seguir esse Foi o Aquele da criança Não foi? Esperança Moribunda Esperança Moribunda Aliás Perdão Esperança Moribunda Trouxe-me algumas histórias interessantes Como por exemplo Vir a Luanda cantar Era contar que esta era O grande sucesso E guardar esta música Para o fim E de repente cantar Aquela música Aí é Colocar como a quarta música E de repente ouvir Toda a gente a cantar a música E reparar E pá Afinal devia ter guardado Essa para o fim Menino da rua Antes então Como é que a vida está Tamo é malê Tamo é malê Quero ouvir Dom Vamos lá Mais um cochito da iniciativa Depois vamos logo naquela parte da finalizada Para a gente ouvir mais Tempo tá com a salária Que a vida é pra sofrer Isso já nos deu pra ver Só não dá pra entender As controvérsias da vida Já não dá pra esperar Pelos milagres de Deus Minha terra Tão bonita Cheia de melancolia Esse nosso sonho Moribum Que eu vagueia o mundo Nossa ilusão A nossa terra Nosso choro profundo Já não dá mais A vida lá não dá De mal a pior A vida lá não dá O seu melhor Trouxe banda Orquestra Minha paz Minha vida Minha paz Minha vida Minha vida Minha paz Vamos fazer assim. Vamos já para essa parte aqui. Paz. Agora sim. Deus nos deu uma terra linda, rica e bonita demais. Mas também nos deu a guerra, já acabou e não vem mais. Ok, vamos entrar para a parte de Cuiar, né? Paz, paz. Tá muito ansioso. Agora outra versão. Agora sim, sim. A outra versão é assim, ok? Tá gudi gudi, tá gudi gudi. Tá gudi gudi. Maltadora canta, fala então. Como é que a noite está? Tá gudi gudi, tá gudi gudi. Tá gudi gudi. E eu quero ouvir aí mais uma vez. Como é que a bola está? Tá gudi gudi, tá gudi gudi. Tá gudi gudi. Eu quero ouvir aqui. E eu quero ouvir aqui. Meu, meu. Lando banda, lando banda.